O Mercedes-Benz, ela inova mais uma vez, né? E lança o primeiro caminhão autônomo, nível 4, dentro de uma operação confinada de logística. Tá, tá aí. Apenas a gente continuar, o que é esse negócio de nível de automação? O que é exatamente o nível 4? Perfeito. Dentro da norma internacional de engenharia, os níveis de automação vão de 0 até 5. E esse caminhão é nível 4, ou seja, ele é um nível avançado de automação. O que acontece é que, neste caso, não tem a necessidade de um humano dirigir um caminhão. Ou seja, ele é totalmente autônomo dentro de um ambiente controlado e mapeado. Essa é a diferença. Certo. Mas assim, quando você fala, exemplificando, o ambiente controlado é o quê? É um ambiente que precisa de precisão, que não é aberto, que não é rodovia pública, é mais ou menos isso. Exato. Porque hoje nós não temos legislação que permita um caminhão autônomo rodar em rodovias. Então, precisa ser dentro de um ambiente controlado e confinado. Neste caso, ele é todo mapeado, a operação do caminhão em si. E olhando por fora, o que a gente vê? O que que difere ele de um caminhão normal de rua? Perfeito. A gente já vê aqui algumas diferenças, né? A gente enxerga a parte de cima ali um LIDAR, que ele é um radar que vai mapeando a 360 graus o ambiente. Então, o caminhão, quando ele está andando, ele está mapeando todo ao redor. Por quê? Ele é capaz de tomar algumas decisões. Por exemplo, uma lombada, o caminhão vai reduzir a velocidade. Uma pessoa, por exemplo, atravessando uma faixa de pedestres, ele vai parar. Ele é capaz de identificar, por exemplo, os semáforos, né? E ele toma essa decisão dentro desse ambiente controlado. Sempre com baixa velocidade também. Ah, entendi. E esses aqui laterais aqui? Perfeito. Também são sensores, porque além dos 360 graus aqui, ele está olhando todo ao redor do caminhão. Justamente por isso. Imagina um pedestre colocando o pé na faixa de pedestres, ele já identificou e ele vai frear o caminhão. Entendi. Tchau, tchau.